Hoje eu vou mostrar pra vocês top 3 3 perfumes com cheiro de princesa Muita gente vai achar que eu vou mostrar perfumes Florais com cheirinho de boneca nova Essa vibe sim Perfumes mais delicadinhos e não Serão 3 perfumes com cheiro de princesa Porque os 3 transmitem essa sofisticação Porém digamos que seria 3 princesas de personalidade diferentes Então são 3 perfumes diferentes uns dos outros Os 3 não seguem a mesma vibe O que eles tem em comum é que eles tem esse toque de sofisticação Vamos lá Número 1 é o The One da Dolce & Gabbana Pra quem não conhece The One, ele é muito famoso Ele tem um cheiro muito sofisticado, muito cheiro de realeza E como agora o dólar está super alto Está difícil de comprar perfume importado Eu trouxe pra vocês essa opção aqui Que é o Intense Peach Intense Peach da Nuancielo Agora nós temos cupons de desconto na Nuancielo Então fica mais barato Muita gente esperava muito por isso, né O cupom abaixo escreveu meu nome Luma E esse perfume Ele tem uma fruta destacada Que eu não sei bem qual é Mas é bem gostosa Eu sinto uma coisa meio cremosa nele E ele tem aquele toque de sofisticação Não é um perfume que você usa Pra ir na padaria, pra ir num churrasco Parece que ele combina mais com o jantar, sabe? Ele é um perfume elegante Elegantérrimo, sério É um dos perfumes que quando alguém fala assim Ah, me fala um cheiro chique pra ir num casamento Pra eu ir no aniversário de 15 anos Eu logo penso nele Tanto que eu comprei o original Pra dar de presente pra minha obstetra E quando eu quis escolher um perfume pra ela O critério era Eu queria um cheiro elegante, sabe? Que dificilmente a pessoa não gosta Pra mim esse cheiro dificilmente desagrada Ele é elegante demais, sabe? Pra desagradar Ele é do tipo que agrada quase todo mundo Então acho que vale super a pena Investir nesse aqui da Nuancelo Porque ele é em conta Vem 100ml Tem cupom de desconto Agora ele fixa e deixa um rastro gigante É um mega rastro Que ele deixa quando eu uso E rende muitos, muitos, muitos elogios Ele tem um toque de sofisticação sensacional O próximo é esse aqui Que foi o que eu usei no meu casamento Lógico, casamento, jantar Aniversário de 15 anos São eventos que a gente precisa estar mais arrumadona, né? E tal, mais em cima do salto Então eu já considero realmente um cheiro mais elegante Se não eu usaria no meu casamento Vestida de noiva e tal O Lovely da Nuancelo Ele é inspirado no Love Cloé Que é um perfume que eu amo demais Ele é completamente diferente do primeiro perfume que eu mostrei aqui Ele já vai numa vibe floral E o floral dele Porque o The One Eu acredito que ele tem a nota de flores Mas pra mim se destaca mais a fruta Não é uma fruta fresca E tem uma coisa meio aveludada no The One Que deixa ele elegante, sabe? Aqui eu já sinto um atalcado Um toque de talco Isso mesmo Lua, cheiro de talco Nossa, deve ter um cheiro antigo Nada a ver Gente Ele tem um toque de aconchego, sabe? Ele é um perfume aconchegante Um floral, assim, meigo Mas muito marcante Eu jamais usaria no meu casamento Um perfume fraquinho e tal Porque senão eu não ia conseguir chamar atenção Com o meu perfume no meio de tantas pessoas, né? Então ele não é bobinho Ele é marcante Ele deixa rastro É aquele perfume que a pessoa sente e gosta Mas ele tem cheiro de Ele tem cheiro de romantismo Ele tem cheiro de princesa Ele tem cheiro realmente De uma mulher vestida de noiva Romântica Por isso que eu usei no meu casamento Ele tem esse toque de sofisticação Mas mais puxando Pra aquele cheiro de Romantismo, tá? E eu sinto esse atalcado nele Então pra mim ele é um floral atalcado Com um toquezinho de aconchego Que me lembra um pouquinho de bebê Sabe? Aquele cheirinho de bebê De mamãe e bebê Lula, ele tem cheiro de mamãe e bebê? Não, gente Falando que o aconchego que ele transmite É como se fosse um abraço E me lembra O mesmo aconchego que eu sinto No mamãe e bebê Ele deve ter nota de musk Alguma coisa assim Pra trazer essa semelhança, né? Que eu sinto assim Na hora O sentimento que eu tenho Com ele Com o mamãe e bebê É parecido, sabe? Só que ele tem um toque de sofisticação E tal É diferente Mas os dois me trazem essa sensação Lovely Da Nuance Elo Na minha opinião Fixa projeta o dia inteiro Então assim Os perfumes da Nuance Elo Na minha pele, gente É o dia inteiro que fica Tá? Então eu gosto muito E por último Um para as mulheres mais Vamos dizer assim As princesas Mais Sensuais Eu trouxe o Liberty Ele inspirado no Libre, gente De Yves Saint Laurent O Libre de Yves Saint Laurent Ele é muito sofisticado Ele é muito elegante Realmente você fecha os olhos E imagina Uma mulher, sabe? Num salto alto Elegante Só que eu acho ele Meio sensual também Sabe qual o cheiro Que ele me lembra um pouco? Não sei se vocês conhecem Mas é o Vocês conhecem Mas é o Lacoste Sensuel Que é um perfume Muito sensual O cheiro dele instiga O cheiro dele dá vontade De você cheirar A pessoa De você ficar perto Daquela pessoa É um cheiro Realmente viciante E ele me lembra muito Esse perfume Lacoste Sensuel Que eu até tenho Aqui na coleção Mas nem falo tanto dele Porque eu nem sei Se ele ainda é vendido Ele é bem caro E eu não conheço Nenhum inspirado nele mais Então por isso Que eu não falo muito dele Mas o Libre de Yves Saint Laurent Lembra muito Ele tem um toque Aveludado também E ele é um cheiro Elegante Sensual De uma princesa Mais moderna Talvez, sabe? Muito, muito, muito gostoso Gente Vale muito a pena conhecer também Ó E lá na Nuancielo Eu vou deixar o site Passando aqui na tela www.nuancielo.com.br E o meu cupom é Luma É só escrever meu nome lá Que vocês ganham desconto, tá? Então pra mim Ele também tem cheiro de princesa Só uma princesa mais ousada Talvez É porque ele tem Estoque de sofisticação também Gente, lembrando que lá no site Da Nuancielo Tem várias fragrâncias Assim, a variedade é enorme A maioria delas eu já falei aqui no canal Então se vocês procurarem Resenha Provavelmente vocês vão achar Vídeos meus falando Sobre os perfumes da Nuancielo Porque lá a variedade é gigante Alguns talvez eu mostre pra vocês E estejam num frasco diferente Porque eles estão sempre buscando Melhorar, sabe? Mais e mais Então estão sempre querendo melhorar Ainda mais no frasco Pra mim esse frasco aqui Não tem o que melhorar Ele é muito lindo Ó O borrifador é dourado Do jeito que eu gosto A tampa fecha bem E você consegue tirar Sem muita pressão Então pra mim É perfeito Então gente Os três perfumes Que eu trago pra vocês hoje São esses, tá? Lá na Nuancielo Liberty Inspirado no Libre De Yves Saint Laurent Lovely Inspirado no Love Cloé Da marca Cloé E por último O Intense Peach Intense Peach Inspirado no The One Da Dolce & Gabbana Vale muito a pena vocês conferirem Lembrando que são cheiros Um bem diferente dos outros Como eu expliquei aqui Só que todos Todos trazem esse toque de realeza Essa é a palavra Realeza, sabe? Então eles não são parecidos Eles não seguem a mesma vibe São cheiros completamente diferentes Porém os três me dão essa sensação De pessoa mais sofisticada Eu passo e eu me imagino Indo pra um lugar elegante Sabe? Eu nunca passo e me imagino Indo na padaria comprar um pão Então eles trazem essa sensação E eu acredito que quem sente Também olha pro lado E espera ver uma mulher bem elegante Bem arrumada, sabe? Passando ali do lado dela É claro que não necessariamente Você precisa usar nessas ocasiões Até porque você pode andar Com cheiro de princesa Em qualquer lugar Até num churrasco mesmo Num terraço tranquilamente Eu sou dessas Eu quase não tenho local assim Elegante pra ir Então eu uso tranquilamente No dia a dia E sou sofisticada Mesmo na cozinha Preparando almoço Limpando fogão Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau